Começando! Me deixe de sair agora! De onde nós começamos! Já vai pegando a movimentação. Detalhe, detalhe! Detalhe! Olha o nome dele! Meu Deus! Tuzinho X1! O Samorim já está confiante. É ele mesmo que está jogando. O Tuzinho vai para cima. Não tem a tela do Tu não, produção? Tuzinho vai tentando encaixar uns tiros no Tuzinho. Não consegue. O Utsu está confiante. Meu Deus, o Samorim! Meu Deus! O Utsu! O Utsu! Meu amigo do céu! O Utsu saltou uma pedrada! Trova! O Utsu e o Samorim começam na frente! 1x0 a Strix! Meu Deus do céu, meu mano! Chechas! Que bala que o Baiano mandou em cima do Tuzinho! Já conseguiu encaixar a dolorosa 1x0 pro Utsu, meu Deus! Será que esse homem vai vir com tudo? Nossa! Será que a lenda vai vir com tudo? O Utsu no presencial? Será, minha tropa? Será? Se preparem! Se preparem! Meu Deus do céu! Que partida monstruosa, rapaziada! Tuzinho já começa perdendo, rapaziada! O Utsu vai... E tomou! O Utsu! O Utsu! Que etapa! O Utsu já fica boladíssimo! E ele vai dando dedo ali pro menino Tu, meu parceiro! Meu Deus do céu! Ele dá uma risadinha! Meu parceiro! Que partidaça, meu mano! Chechas! Partidão começou, Tropinho! Começou bem! Começou com o pé direito! 1x1! Tuzinho consegue fazer a boa! E abre o placar! Empata o jogo! Fala, Boca! Sem falar você tá? Por quê, meu cria? E agora? Lá vai! O Utsu no ruchadão! Turzinho! Você tá mutado, Boca! O Utsu! O Utsu! Amorim! Já conseguiu encaixar o bom dano ali no Tuzinho! Tuzinho já aproveitou o caminho! Tuzinho já puxou a 12! E puxou a 12! Será que vai ser o momento dele? Será que vai ser o momento dele? Será que vai ser o momento dele? O Utsu já vem jogando a distância! Sabe que o Tuzinho tá de 12! Já vai garantindo movimentação! Deu pala! Vai avançando, Boca! E o Utsu tá muito agressivo, irmão! Já tem toda a bala ali! O Utsu soltou um satisfatório! Turzinho encaixa uma pedrada de 12! Turzinho consegue encaixar o Utsu Amorim por pouco! Ele deu capa no Turzinho! O capa dele está destruído! Conseguiu recuperar agora! Mas quase, então olha isso! Vamos ver no replay como que aconteceu! Que pedrada, meu parceiro! Na hora que o Turzinho abriu na esquerda O Utsu Amorim, olha! Ele recarregou a arma! Ele viu que o Turzinho, olha! Ele se agachou, olha! Ele encaixa... Na hora que ele encaixou o capa! Nossa Senhora! Eu acho que ele encaixar o segundo! O Turzinho deu o satisfatório! Dois a um pra ele agora! Esse fato de agachar no meio do X1... É uma pedrada! É uma pedrada! Meu Deus! Meu Deus! Turzinho! Vai abrindo! Os dois estão de gelo branco! Não tem como saber de qual de quem que é o gelo! Já vai jogando a movimentação! O Utsu Amorim jogando pela direita! Turzinho! Um pouco mais secuado com só o Desert Eagle! Esperando só o vacilo do Utsu! Olha! Essa aí! Eu jurei que ia pegar! Utsu nos últimos instantes conseguiu tacar o gel! E tancou o tiro! Lá vai o Utsu Amorim! Avança gel! Turzinho jogando bala! É bala de uma! Já puxa a outra! É uma bala de desert! Já puxa a doze! É a movimentação do esquilo! É agora! Turzinho jogando analógico! Tomou capa! Tomou capa! Tomou capa! Agora o Utsu vai soltar o freio no ruchadão em cima do Turzinho! Turzinho já vai pegando visão de jogo! Turzinho vai tentando fazer os ataques dele! E agora! Já tomou mais uma! Conseguiu dar um peitinho! O Utsu Amorim ativa o seu caloque! E vai tentar ir pra cima! Enquanto o caminho do Turzinho vai regenerando a vida dele! Meu Deus do céu! O Utsu abre atirando por pouco! Se o Turzinho não faz aquele gelo ali! Ele ia tomando um bom capinha! Na caixa! Na caixa mesmo! O Utsu já vai rushando! Vai jogando a movimentação! Jogou a esquerda direita! Tentou dar bala no Turzinho! Porém o Turzinho voltou! Eita! Tentou manter um pixel ali! Mas não conseguiu! Caraca! Meu Deus! Turzinho encaixa! Que mira é essa? Ele colocou e... Arrasta, cara! Jogou! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mudado o que, meu filho? Como sempre! X1 assim me deixa sem o que, boca? Ou sem o que, bochecha? Palavras! Ah, sem palavrinhas, boca! Meu Deus do céu! Porra, esse X1 aqui tá me deixando sem voz! Ô, produção! Tá saindo o som dele na live? Calma aí, deixa só a produção confirmar! Tá, perfeitamente! Mano, o Hudson vacilou! Tentou abrir pela esquerda! Turzinho abre o placar mais uma vez! 3x1 pra ele! E, mano, se o Hudson não se cuidar, ele vai começar a tomar as dolorosas, hein? Vai começar a tomar as dolorosas! Meu Deus! E aos poucos, nosso corpo do presencial vai se formando, rapaziadinha! Aos poucos, vamos montando todo o campeonato presencial, mano! Nossa senhora! Lá vai Turzinho ali na ponta do gel, tentando pegar a visão de jogo, o Hudson Amorim ruxando! O Hudson ali, que também já puxou sua 12, vai tentar dar um satisfatório no Turzinho! Já vai ruxando ali, Turzinho vai dar aquela recuadinha, tenta abrir visão de jogo na Desert Eagle! Já puxa sua 12, vem administrando, o Hudson jogando no aberto! E as tricks, detalhe! Tem dropzinho pra galera da buia! Ah, agora! Entra na buia! Corre, rapaziada! Tem dropzinho pra galera da buia! Já liberei dropzinho aí, 50 caixas de armas, rapaziada! Corre! Se você quer ganhar caixinha de armas pra sua continha do Fifa, cola aqui na buia! É só clicar no link que tá fixado aí nos comentários e vem ganhar suas... Vem ganhar, meu bagulho! Arraça pra cima, doidão! Já vem ali o mano, já... Opa! O Hudson já deu ali um tiro na cara do Turzinho e o Turzinho já vai recuando! Já vai recuando tudo! Vai soltar o ruxadão sem freio! O Turzinho tenta abrir ali e dar um satisfatório de 12, mas não consegue! Hudson Amorim! Já vem ruxando, agora se encontrou, vai dar o seguradão de dedo em cima do Tur! E conseguiu encaixar um bundinho! Conseguiu tirar um daninho! Conseguiu tirar um daninho! Mas o Kami, mano, é muito bom! O Kami consegue recuperar a vida do Tur rapidamente! Eu acho que o Hudson também deveria usar o Kami! Sim! Porque olha isso! O Turzinho já tenta ali, já tenta jogar o analógico, já vai avançando gel! Enquanto isso vai se aproximando cada vez mais! Vai avançando o Hudson Amorim! Chega perto! Tomou um... Tirou um peitão ali! Eita! Eita! Tem toda uma estrepada ali! O Hudson Amorim já vai ruxando o Turzinho! Já tá na ponta do gel! Conseguiu recuperar toda a sua vida! Já vai tirando gel ali! E agora a trocação vai comer! Solta! Turzinho consegue eliminar o Hudson que ficou! E seu gel! Já vai farpando o Hudson Amorim! Meu parceiro, o Hudson, o Hudson vacilou! Meu Deus! Meu Deus! Tá mais que certo! Não, foi no pé não! Foi no peitão mesmo! Não! Foi no peitão mesmo! Chegou a atriscar no boné! Calma aí! Deixa eu só mandar uma mensagem pro Turzinho aqui! Que ele soltou! Soltou as armas! Soltou! Tá de volta! 4 a Utuzin! Dispara na frente! E o Hudson vai perdendo seu carro de MDM! Já sai disparado na frente! E ó! Tamo quase batendo 100k na live no YouTube! Meu parceiro! Meu amigo! Falta pouquíssimo! Falta pouquinho aí! Vamos bater 100kzão! E o bagulho tá pegando fogo! O Hudson Amorim tá levando uma pisa! Que partida épica rapaziadinha! Lá vai o Hudson Amorim dando aquela recuadinha já da bala em cima do Turzinho! Turzinho vem recuando gel querendo abrir visão de jogo! Já joga na Desert Eagle! Tenta pegar o Pixel porém o Hudson foi rápido no gel! A movimentação deles tá muito incrível, Buchecha! Tá muito incrível! Os dois! Tuzin vai pra cima! Tuzin quer trocação! Tuzin tá em busca de abrir mais um round! Boca de 09! Puxa na ação agora, filho! Numa égua! Solta a boquinha! É vai Tuzin com essa movimentação ali! Escutando o MDM Udysson! O MDM Udysson ali tá com sua doze e sua desete! Tuzin ali já ganhou um kit de reparo! É vai Udbuco! Udysson quase deu um satisfatório! Udysson que ele não tira sua doze da mão! Ele corre com a sua arma na mão! Vai MDM! Vai Tuzin ali! Ai! Meu Deus! Que isso! Que pedrada! Moça! Udysson! Amorim! Dá um satisfatório no tour! Meu parceiro! E o Udysson faz uma carinha assim! Faz... Caraca! Que bala! Que bala! Que ele acertou! A torcida do Baiano vai à loucura! A torcida do Baiano vai à loucura! Tropa! Cadê você? Meu Deus do céu, rapaziada! Pó no gato! Olha que balanha! Eu quero ver a torcida do chat! Quem tá torcendo pro Udysson, bota aí Go Baiano! Quem tá torcendo pro Tuzin, bota Go Tuzin! Já vem avançando! Udysson Amorim! 4 a 2! Tá voltando! Olha o jogo o Udysson! Udysson tá voltando ao jogo! Tá jogando consciente! Tá jogando firmemente! Tuzin! Vai pra cima! Tuzin! Já puxou só o Ump! É perigoso! Tuzin! Tuzin já miou! Já vai no ruchadão! Trebala ali! Udysson ficou bugado no gel! Já retira o gel! Já vai jogando ali! Turzinho vai pegando visão de jogo! Já desceu a escada! Udysson subiu! É agora! Vai puxando a movimentação! Udysson Amorim já dá 2 tiros no peito do Turzinho! Já deu uma boa meada! Porém, o Camilo já vai puxando a vida do Turzinho de volta! Começou a trocação de novo! Os dois com 200 de vida! Turzinho tá em cima da trocação ali! E tentou bugar um pixel no Udysson! Udysson de gelo na 12! É agora! É agora Turzinho no controle total! E o Udysson começa a rir! Ver onde que vacilou! Mano! E se ele não estrefa pra direita, ele iria fazer a boa! Se ele não estrefa pra direita, iria fazer a boa! 5x2! Turzinho! Dispara na frente! E o Udysson tá perdendo o cargo de MDM por enquanto, rapaziada! Meu Deus! Meu Deus! E a hashtag gobaiano vai subindo no chat! Ó, o Udysson não conseguiu nem acertar quase nenhum tiro ali ou as tricks! Eu acho que ele teria que arrudear e tentar fazer a Boca! Boa de 09! O que você tá achando Boca? Excelente! Excelente CX1! Muito bom comentário aí! E nosso amigo Rasha já manda o superchat! Vai, Baiana, amassa o Fimose! O Rasha tá na torcida do Baiano que perdeu pra ele ontem! Meu Deus! O Rasha perdeu! Turzinho vem avançando! Turzinho tá em busca de muita trocação! Tá querendo jogar! Tá querendo dar bala o menino tu! Tá jogando muito, cara! Tá jogando muito! Tá vai lá agora o Udysson Amorim tenta jogar um satisfatório gel rápido! Já tá estrifando pra esquerda ali Turzinho jogando com a sua Ump! E o Ump! Tem algo aí na mão! Vai tentar lançar! Será um backtrack em cima do Baiano? Já avança o gel na cara ali! O Utsson tem todo um satisfatório! Turzinho já vai pegando a movimentação! Aproximou ali do Utsson! Já deu capa! Utsson muito miado! Já vai recuando! Utsson toma mais tiros! Turzinho também com metade da life! Utsson já ativa o aloque e vai lá no seu kit! O negócio tá ficando doido! E o Turzinho tá indo pra cima! Turzinho tá querendo trocação! Vamos embora! O Utsson já tá com a vida quase completa ali! A vidinha do Utsson já tá se recuperando! E quase 100kzão no YouTube Astrix! Nossa! Sobe 100k! A partir de 100k a produção vai começar a soltar codiguinho na tela hein! Vagaça doidão! Eu acho que a produção tá sem codiguinho mas vou mandar aqui pra eles agora na Astrix! Bora que bora boca! Opa! Recarga de codiguinho novo aí doidão! Já vai Turzinho no ruchadão ali! Já vai avançando em cima do Hudson! Não quer dar espaço! Ele que tá com a vida completa e o Utsson com apenas 70% de sua vida! É agora! Já vai Turzinho! Vem avançando! Turzinho! Tá querendo o jogo! Utsson tá muito miado minha tropa! É o momento! Utsson! De perto! Sobe e está farpando o baiano em cima de seu cadáver! Utsson tá tomando uma massa minha tropa! 6x2! A tropa começa a pedir! Meu Deus do céu! A rapaziada começa a pedir a câmera do Tuzinho, rapaz! Produção! O Tuzinho não ia colocar a câmera não? Cadê a câmera do menino? A rapaziada tá cobrando a webcam do garoto! 6x2! Abre o placar, tá um ponto de garantir o primeiro áudio do Tuzinho! Será? Será que vai dar Tuzinho contra Altinho na semifinal, meu parceiro? Nossa senhora! Se tiver um Tuzinho e Altinho, eu garanto pra você, meu irmão Xeixa, que a farpa vai comer solta! Lá vai o Utsson! Amorim! MDM! Falou aqui não! E lança o bandeirão! Lança o bandeirão! Lança o bandeirão! Lança o bandeirão! Meu parceiro, 6x3! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Rapaziadinha, bora subir a hashtag sem casão no YouTube e marcha da boneca! Marcha da boneca! Já vem ruxando! Mano, olha isso! Nossa senhora! Nossa senhora! O que é que o Tuzinho tentou fazer ali? Eu não sei, minha tropa! Eu não sei! Bora que bora! O Utsson já vem subindo! Aqui estamos no campo de batalha em mil! Já estamos em mil! Vem avançando! O bagulho vai pegando fogo! Tuzinho vai tentando... Olha, será que vai dar um... Será que vai tentar dar um capão de deserto ali o menino Tu? E vai avançando! 6x3! O Utsson vai tentar fazer a boa! O Utsson vai tentando pegar o pixel! Vai tentando bugar aquele pixel! Vai tentar pegar o pixel! E agora vamos nos encontrar no confronto! Lá vai o Tuzinho e pega por baixo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tuzinho consegue a melhor minha tropa! Mesmo com o Utsson no high ground da escada, ele consegue encaixar três capas! Vamos bater sem casão agora, hein? Vamos bater sem casão! Compartilha a live! Não esquece de deixar o like! O bagulho tá pegando fogo! Tuzinho vem pra cima! Utsson Amorim também! Ele já vem mais confiante agora! Já pegou o estilo de jogo do menino Tu! Tuzinho só tá bagaçando na cara! Muito satisfatório pra essa lenda! Olha! Tuzinho vai tentando dar seus capinhos de deserto! Vem avançando o Utsson! O Utsson tá querendo muito o jogo! Tá indo pra cima! Tá de deserto os dois! Ambos de deserto! Utsson não tá conseguindo encaixar agora! Já deu um peitão! Vai pra cima! Tuzinho já vai recuando! Ave Maria doido! É o momento! É o momento! Utsson Amorim! Na sua tela direita! Tuzinho já vem jogando analógico! Utsson já tá com gel na cara dele! Já vem buscando posicionamento! Já ativou a lock pra buscar a trocação! Utsson! Tuzinho! Tuzinho já dá aquela recuada! Vai abrir visão de jogo! Tinha perdido o Utsson de vista! Mas agora já viu! É agora! Tem toda a bala! Utsson Amorim segurando no posicionamento! Tá jogando mais consciente! Tá jogando mais consciente! Largou a mão do Ruchadão! Jogou analógico! Porém o Tuzinho não abriu! É agora! Ó! Peito pra cada lado! E eu vou te falar! O Tuzinho hoje vem com o nome X1 no nome! Sinal que ele vem treinando! Que ele vem firme! Utsson acerta mais um peitão e segura o dedo no tubo! E agora doidão! Já vem dando bala! Utsson bota um sutiã no Tuzinho! Rapaziada! Floda 1, 9 e 0! Porque foi peito pra tudo! Que helado meu parceiro! Meu Deus! Meu Deus! O Tuzinho tá sem webcam! Beleza? Tuzinho tá sem webcam! Eu sei que vocês estão pedindo! Eu também queria! Mas não dá! Tropa! Ele tá sem webcam! Por hoje só temos a webcam do Uts! Tropa! Mas fiquem tranquilos! Que no presencial vocês verão tudo! Meu parceiro! Terá a câmera dos dois! Boca! Por que tá só aparecendo sua testa na live? Boca! Você tá triste por quê? Boquinha! Você tá desanimado por quê, Boquinha? Fala, meu bochecha! Fala pra você! Você tá desanimado! Mano, a live não gosta de ver o Boca desanimado! Fala pra mim, Boca! É porque é tipo… É porque é tipo como, Bochecha? Aí! Aí, ó! Aí, ó! Já liga! Meu Deus do céu! O negócio tá muito acirrado, mano! Muito acirrado, um a um! Já empata o jogo! Fala, Boca! A tela do Tuzinho aí, ó! Eita! Eita! Olha o homem! Olha a fera! Apareceu! Agora tem que bater sem cá! Agora tem que bater sem cá! O menino ligou! E ele tá com o celular ali do lado? Ou é o que aquilo ali? É o celular! É o mouse! É o mouse! Aí, na tela ele! Produção! Tenta subir mais pra cima a tela dele! Ou botar o personagem dele mais pro lado! Que tá tampando o personagem dele! Sim! Encostava na esquerda, só! É! Agora vai começar a trocação! Lá vai os dois! Já tô na movimentação! Vamos se encontrar ali! O Hudson Amorim já deu muita bala! Também levou! É agora! Turzinho já deu aquela recuadinha! Vai passar um kit! Tô pegando visão de jogo! Pegando visão de jogo! Turzinho tomou muito dano! Ele aproveitou pra rilar um kitzinho! Já vai avançando! Ele não quer pausa de jogo! A produção já vai colocar a tela dele! Tropa! A produção já vai colocar! E vamos bater sem casão! Se não bater, nós tira! Se não bater, nós vai tirar a webca dele agora! E vai pra cima! Bora que bora! Brincadeira! A gente vai bater que eu confio em vocês! Vocês são brabos demais! Vamos deixando o like! Turzinho joga no ruchadão ali! Hudson Amorim! Turzinho! No controle total vem esbagaçando ainda a farpa o cadáver do Hudson! E ele mostra o mouse! Ele vem mostrando o mouse! A produção já vai preparar a câmera dele aí! Tropa! Se prepara! Se prepara! Dizendo que não tem nenhum pendrive ali, família! Olha isso! No momento que o Hudson tentou fazer o gelinho, foi saindo pro lado, Turzinho aparece e dá só na cara, mano! Dá só na cara! Cadê a tela do homem? Cadê a tela do homem, Tropa Produção? Bota aí pra nós ver como que tá essa lenha desse... Olha aí! Olha aí! Ele vem aí! Opa! Já vem avançando Turzinho! Hudson também! Tropinha, tá tampando um pouco o personagem dele aí, mas relaxa, tá? O Produção vai ajeitar! Coloca em cima! Se quiser botar em cima, Produção! É em cima! Lá no canto é bom também! E olha o Hudson! Hudson dá muito dano! Segura! O Hudson dá muita bala no Turzinho ali, puxando no 2x! Turzinho já abriu a visão de jogo ali, já vai puxando o Desert e tirando o kit! E o Hudson? É agora! Conseguiu relar toda a sua vida praticamente! Aê! O Hudson! Caralho! Produção meme DM! Produção melhor do mundo! Já vem avançando Turzinho! Turzinho vai pra cima! É agora Turzinho na movimentação do Hudson Amorim! O Hudson não faz gelo não? Turzinho tá sem gel! Alguém fala pro Hudson que o gelo é infinito? Eita! Turzinho leva o Hudson sem gel! E chamou no movimento! Meu Deus! O Tuzinho mata o Hudson deitado e começa aí! Meu Deus do céu! Ele tá rindo muito! Ele mata o Hudson deitado! Não, ele matou o Piki! Piki Sniper aqui ó! Assim ó! Aqui ó! Ele vai! Jogador 245! Olha lá! Atirando deitado as flicks! Primeira vez! É a primeira vez que eu vejo esse estilo de morto aí! Matou no tênis! Aqui no X1 do Tria! Ele é a primeira vez! Tuzinho pra cima! Jogadas assim você só encontra aqui família! É agora o Hudson Amorim na movimentação já vai puxando ali! Jogando no aberto! Turzinho! Já voltou pra sua M1014 ali! O negócio vai ficar doido! Tem toda uma bala ali! Já vai tacando gel! Hudson Amorim puxando 2X! Turzinho deu uma bala! Hudson conseguiu tancar o tiro! É agora! Hudson já tá um pouco miado! 140 de vida! Turzinho já vai puxar no ruxadão! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não tô entendendo o que que é acontecendo! Pode ser o nervosismo! 4x1 já pro Tuzinho! O Hudson vai ter que acordar aí no jogo! Tuzinho deixa ele ir lá! Vai pra cima! Pega sua 12! Vai tentar satisfatório! Vai tentar dar satisfatório no Baiano cansado! A gente já deu pra ver que hoje o Baiano tá cansado demais! Não tá! Meu Deus! Turzinho tá tentando ali dar um satisfatório de 12! Eita! Já encaixou uma pedrada! Já encaixou uma pedrada! Pegou um delay de gel ali! Isso daí atrapalhou ele pra poder dar o ruxadão! Vai esperar o Hudson Amorim rilar! Humilde! Tá mandando ali um emote! Só esperando o Hudson rilar! E o Hudson vai pra cima! E agora eles trocaram de arma! O Hudson pega a ump! O Tuzinho vem de 12! Já vem encaixando... Encaixou um belo capa ali no Hudson! Hudson vai pra cima! É o momento! Tuzinho tenta se esquivar das balas e consegue! É o momento agora tropinha! Vai avançando! O Hudson Amorim! Segura o dedo! Vai tentando fazer a boa! Tô quase tomando delay de safe! Dando de safe! Quer dizer, meu Deus do céu! Tô errando até a palavra! O Hudson vai tentando puxar a bala! Vem ruxando ali! O ruxadão trem bala! Não tá usando gel! Tá só pegando cover no gel do Turzinho! E buscando o ruxadão! Turzinho já vai pegando posicionamento! Tenta dar um satisfatório gel! Meu Deus do céu! Quanto mais o guys fecha, mais difícil vai ficar a situação! Turzinho tirou o gel! Tentou dar uma bala! Não conseguiu! Deu outra! Não foi! E agora! Momentos finais! Hudson tenta estreifar! Hudson tomou uma boa lapada de dano ali! Vai conseguindo encaixar mais! Agora o Turzinho já tira o gel pra cima! Mano do céu! Que isso! Turzinho faz mais um batinho deitado! E o Baiano vem pra risada! Doitado! O Hudson vem dando risada! As tricks! Sem casão, meu parceiro! Sem casão! Sem casão na live, família! Batemos sem casão na live! Olha a tela do homem! Olha a tela da fera! Ele tá rindo! Ele tá dando risadinha! Meu parceiro! Já vem fazendo dancinha ali! Já vai na telinha aí os dois, rapaziada! O Hudson vai tomando de 4 a 1! Vai ter que acordar! Vai ter que fazer um impulsivo aí! Meu Deus! Pra poder, mano, diminuir essa bala, mano! Pra poder diminuir essa pizza, meu parceiro! Pro Baiano MDM conseguir chegar no presencial vai ter que suar muito, meu amigo! Olha isso! Tuzinho agora! Nossa! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Que bala! Hudson! Joga um satisfatório e já vai pra comemoração! Já tirou a pirola do nariz! Ele tá tirando aquela catotinha de leva essa lenda aí! Tá tirando um tirulinho! Os braços dele tudo inchados aí é muito anabolizante, minha tropa! Cuidado! Não usa essas paradas! Já vai ali! Já deu uma chibatada na orelha, ó! Puxou no satisfatório e tacou já o agachante! Meu parceiro! 4x2 Astrix! Que x1 é esse, meu colega? Meu Deus! Esse x1 é esse! Que x1 é esse! Vai ficar na história, doidão! Já vem avançando o Utsamorim! Já estamos no mapa de mil! Tuzinho, os dois estão de 12! Quem será que vai conseguir encaixar o primeiro satisfatório de 12 agora? É agora! A trocação já começou! Já tomou uma pedra! Já tomou uma pedra! Tuzinho vem pra cima! Tomou outra! Nossa! Tomou outra! E agora o Utsamor já vai recuando ali! Pega o cover atrás da caixa! Tuzinho não para! Ele já vai rushando! Tentou pegar um pezinho ali em cima, mas não consegue pular! Já vai jogando para a direita! Tentou na bala gel! O Utsamor pegando posicionamento! Tentou na bala, não conseguiu! Apenas 36 de vida! De USP! Levou o baiano de USP! Matou de USP o Utsamorim! Muito cansado, minha tropa! Meu Deus do céu! Já vem pra comemoração prazer da Tuzinho! Vem naquela risadinha! Tá tomando as que dói o menino, o Utsamorim! Meu Deus do céu! Matou por cima do Utsamorim! Pula por cima! Viu que estava muito miado! Ele pega a USP! E dá só uma na cara! Astrix do céu! Meu Deus do céu! Subiu um tapa na boneca de USP, cara! Foi até pegar lá um energético! Pegou um TNT em seu freezer! Pegou um TNT! Opa! Ali é outro! A gente não pode confundir não! O dele é outro! Opa! É lata vermelha! Mas a gente sabe que o TNT é melhor! Tá ligado! Bora que bora! Dale que dale! Tuzinho contra o Hudson! 5x2! O Tuzinho tá um passo de ir pro presencial, meu parceiro! Um passo, tropa! Um kill apenas pro Tuzinho botar e chegar e ir presencial! São Paulo e já era! É isso! Lá vai o Hudson! MDM tentando garantir ali! O Hudson tá com vontade de vir lá da Bahia pra jogar o presencial! Tuzinho! Ai, 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 ai! Gente, acabou! Acabou, pessoal! Até semana que vem, ó! Tropinha, eu vou embora também! O Hudson aproveita pra tomar uma água, se hidratar! Eu também vou tomar uma! O Hudson, amorinho, já vai pra sua garrafa ali cansada! E tropa, vou falar pra.. Meu Deus! Que bala, Turzinho do céu! Tur finaliza com um satisfatório incrível e agora já está na comemoração. Um passo. Um passo de ir para o presencial, o menino Turzinho. Será que teremos Turzinho contra Altim no presencial? Tudo é possível, tropa. Tudo é possível. E o Turzinho vem para cima. Turzinho vai estar dando um dano e também levou. Eita! Meu Deus! Vapo! 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 E ele comemora! Turzinho pegou a Nezete e encaixou ele no baiano! Turzinho! Booyah! Meu parceiro, é isso mesmo! Já temos uma semifinal garantida no presencial aqui em São Paulo. Turzinho contra Altim, meu parceiro! O Hudson tomou um sacode! Tchau! Tchau! Tchau!